Esse é um clone, um pedal clone do Procoret, comprei pela internet, originalmente ele vinha numa latinha de sardinha, mas aí a latinha é muito frágil e a gente compra mais é pelo circuito, pela parte eletroeletrônica, pelo pedal, aí eu tirei e remontei ele nesse gabinetezinho de alumínio, aí tem quatro posições, quatro ajustes de distorção que eu achei muito legal no baixo, primeiro o som limpo, baixo, a primeira configuração, . 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 essa ficou uma distorção mas um pouco grave vamos para a terceira e a quarta que eu achei bacana também configuração para distorção no baixo